Nesse jogo, todos nós temos o poder de onda de choque, que é esse poderzinho aqui, galera, ó É só clicar, que a gente usa o poder e vai ganhando cliques Então é um simulador de cliques aqui com poder surpreendente aí, ó E a gente pode estar destruindo mundos E a minha meta nesse vídeo, meu desafio, é estar destruindo todos os mundos Então assistam aí até o final, vem comigo nessa aventura, galera E vamos ver se eu consigo entrar nos mais fortes do jogo, beleza? Pode ver que esse primeiro mundo é tipo um Pop It gigante, né, ó Olha isso, cheio de bolinhas, vou estourar tudo Ó, muito legal, galera, olha isso, mano E a gente vai farmando muito mais, ó Então destruindo os mundos, a gente vai farmando bastante E assim temos a chance aí de ficar mais forte, né A chance não, realmente a gente fica mais forte E galera, pera aí, esse poder de onda de choque É um Sharingan, mano, olha isso, é um Sharingan Tá maluco Se eu correr mais rápido, vai ser melhor, né Porque aí eu vou conseguir sair correndo, limpando o mapa todo Ó, vai se regenerando aos poucos, tá vendo, ó Tá se regenerando Então precisa ser mais rápido Calma, deixa eu ver se tem a Game Pass aqui de correr mais Se tiver, vai ser bom Se não tiver, aí não tem o que fazer, não É, galera, não tem Game Pass aqui pra correr mais rápido, não Mas deve ter algum upgrade, né, pelo menos Ó, temos Boost aqui de clique Deve ser de auto-clique Então eu vou comprar uma hora Ah não, o dobro de cliques Então vai, uma hora do dobro de cliques Agora tá na hora de colocar um auto-clique Que no caso, ó, tem que tá comprando aqui 149 Robux Aí vai ficar usando a onda de choque, né Aí, ó, nosso poder sozinho Quer ver, ó? Não, apenas clique Ah, entendi, galera Ó, a gente tá formando com clique aqui Mas o poder, ó É nós mesmos ter que chegar usando aqui, tá vendo, ó Esse poder não vai sozinho, não Eu achava que ia sozinho Muito bom, galera Que agora eu tô farmando, ó O dobro, basicamente, né Que eu vou farmando com poder E vou farmando com auto-clique Aí é bom demais Olha isso Já tô chegando nos 400 cliques Agora tá na hora de ativar também Um auto-rebuild São duas coisas bem importantes aí, né, galera Pra quem quer gastar Robux Que é auto-clique e auto-rebuild Ó, o auto-rebuild eu vou colocar em... Eu não sei, galera Eu não sei, ó Preferência É aqui que eu vou selecionar O auto-rebuild Sim Como é que seleciona? Pera aí Pera aí Que eu acho que deu uma bugadinha ali, viu, galera Preferências Ó, não mostra não Onde eu vou fazer, ó Deixa eu colocar aqui A cada cinco rebuild Pode ser, ó Ó, fiz cinco rebuild E agora vamos ver aqui em preferência Oxi Esse auto-rebuild tá meio bugado, hein Tá mostrando não, ó Ah, tá de brincadeira comigo, galera Aí deu ruim O super-rebuild Pra fazer A gente precisa de Dois bilhões e meio de rebuild É muita coisa Mas eu queria colocar aqui, galera, ó Uma preferência aqui, ó Mas não vai Ah, eu acho que depois já apareceu Se não eu saio do jogo e entro de novo Aí vai ter um auto-rebuild aí, hein No momento eu posso fazer apenas um rebuild Mas tô quase conseguindo, ó Fazer mais cinco Vai, mais cinco rebuild Pronto É isso Eu vi que aqui tem muitos mundos E o último mundo Custa um sextilhão de cliques Galera, isso vai demorar demais, viu Um sextilhão de cliques É bastante coisa Super-rebuild E upgrades Como eu não tenho super-rebuild Nem vou olhar Deixa quieto Vou olhar aqui, ó Rebuild e upgrades Vamos ver o que tem pra gente Ó, quando faz rebuild Ganha gemas Então Mil gemas, ó Tem que aumentar a velocidade aqui Aí, já aumentei um pouquinho da velocidade Mas ainda falta muito pra mim ficar bem veloz Então, vamos que vamos, hein Vocês viram que às vezes o poder fica diferente? Ó, é tipo um super Às vezes ele fica roxão, ó Poder roxão, olha lá, ó Muito mais sinistro Tá maluco Então, vamos, vamos, vamos Deixa eu ver alguma Game Pass aqui Que eu ainda não comprei A Game Pass do dobro de cliques Eu ainda não tenho Então, vamos comprar Que aí eu vou ganhar clique que nem um louco É isso Vamos comprar também aqui, galera O dobro de gemas Vai ser muito importante aí, hein O dobro de gemas Pra quando fazer rebuild Já ganha muitas gemas E consegue dar upgrade aí É isso E agora falta mais o que? Ó, vou comprar o VIP também Eu preciso pegar pet também, né, galera Calma aí, ó Os pets aí Você viu os passos do pet? Já, já eu pego o pet também Vou comprar o VIP É isso Vamos lá, ó VIP, VIP, VIP E os boosts ali também É importante, né, galera Se eu colocar, tipo O dobro de gemas Tudo certinho Ó, vou colocar boost de tudo Comprei todos os boosts Pode ver ali do lado, ó Cinco boosts Só que eu esqueci da Game Pass aqui De sorte Que também vai ser muito top, galera Vai ajudar demais, demais, demais E lógico, né Vou comprar também aqui as Game Pass E tá equipando mais pets Tem muitas Game Pass, galera Cê é louco, ó Aqui tem sete Ó, sete pets Cinco pets Meu Deus Dá pra equipar um exército de pets Galerinha, eu testei uma coisa Saí do jogo E entrei de novo E mesmo assim O auto-rebirth Não tá funcionando Será que eu tô errando alguma coisa? Eu acho que não As preferências aqui Era pra aparecer as opções De botões aí de rebirth Que eu quero, né Pra deixar o auto-rebirth ligado Que pena que não tá funcionando Vamos manualmente mesmo, hein Galera, olha isso Mudou Cês perceberam isso? Ó, que mudou pra mim aqui, galera O meu poder Antes era tipo um charigan Agora é diferente, ó É tudo vermelho Tá doido Agora eu quero saber Como é que eu fiz Pra mudar isso Será que foi a quantidade De rebirth que eu fiz? Que eu estou aí agora, ó Com 25 rebirths Ou será que foi o VIP? É, realmente foi o VIP, galera Depois que eu comprei o VIP Que eu saí do jogo E entrei de novo Que eu tô com esse novo poder Incrível Gostei demais, galera Tá doido, hein Muito bonito, véi Não, e o super Fica bem diferentão, ó Cês viram? Fica bem maiorzão É isso aí 40 e poucos mil cliques Vamos fazer quantos rebirths aqui De uma só vez, ó 15 Pronto 15 rebirths por vez Já estou com 40 É isso Vamos ligar aqui o auto-click Aê, muito importante Rebirths e upgrades Vamos colocar o que? Tem velocidade Tem mais botões ali De rebirth Mas custa 1 milhão de gemas Eu não tenho tudo isso ainda É, os upgrades aqui São muito caros, galera Ó Tem o dobro de cliques 5 vezes mais cliques 10 vezes mais Tem ali, ó 25 vezes mais Muito bom Mas eu vou estar colocando aqui, ó Pra correr mais rápido Que é o único Que eu posso estar comprando aí, né Então, ó Compro Pronto É isso, ó Já estou correndo um pouquinho mais rápido, hein Ó Até que eu estou correndo muito rápido Vamos, vamos, vamos Quantos rebirths eu posso fazer? Só 5 Por isso que eu queria o auto-rebirth Que eu não ia ficar se preocupando com isso Entendeu, galera? Eu não ia ficar se preocupando com isso Ó, pode ver Vou farmar apenas com o auto-click, ó Não farma muita coisa, não Agora, se você vai usando o poder junto Farma demais, demais, demais Cadê? Peraí, quanto que é o próximo mundo? Que eu já quero ver se eu já posso ir Vamos dar uma olhadinha 1 bilhão de cliques Nossa, estou muito longe disso Não, peraí Primeiro mundo, acho que esse aqui, ó 1 milhão 1 milhão de cliques Então, calma Pra chegar em 1 milhão Não está tão longe, não Porque eu já estou em 50 mil Então, vou pegar aqui uns petzinhos de Robux Pega esse aqui, vai De 200 Robux Que, na verdade, o que você compra é só 100 Robux Olha lá, 199 E aqui, o que você vai comprar é 100 Ok Vamos equipar ele, então Eu posso equipar 18 pets no total Isso é um exército de pets, galera Tá maluco Olha isso aí, já estou farmando milhões Já vou poder ir para o primeiro mundo aqui Que é 1 milhão de cliques Então, bora Vai, liberou Vamos nessa É isso Aqui estamos nós E vamos ver, galera Já posso destruir outras coisas Tem vários lixos aqui, ó No outro lá Vocês viram que era Pop It, né Mas aqui O bom é que a gente vai limpando, galera Olha isso O negócio era cheio de lixo E agora a gente vai limpando tudo É isso aí Bora que bora Limpa, limpa, limpa Eu estou curioso para saber O que tem nos próximos mundos Eu não imaginava, galera Que ia ter lixo No segundo mundo aqui, né Porque lá o mundo inicial é o primeiro Aí depois isso aqui é o segundo E assim vai Você é doido Mas eu não imaginava não Que ia ter lixo Que ia sair limpando Ó A limpeza está funcionando, hein, galera Ó É, só que está sujando tudo sozinho de novo Não Meu Deus do céu Está sujando tudo de novo Robux Shopping Ah, era onde eu estava comprando As Game Pass As coisas aí, né Eu comprei Game Pass, galera Até de dar mais experiência aí Para os pets Então vamos, vamos, vamos Estou já com 5 mil ali Gemas Deixa eu ver quantos Rebirths eu consigo fazer Nossa 2.500 Rebirths Eu não salvei Só tinha 40 Rebirths Vou para 2.500 É isso aí, então Ó Tail Já era 2.500, galera Sensacional Então vamos continuar a limpeza É, agora está na hora de ir para o próximo mundo Que eu estou curioso para ver O que tem lá, hein Ó, e desse segundo mundo Eu já posso ir para o próximo Muito bom isso Não precisa voltar para o mundo inicial, não É só daqui já ir para lá 249 Robux Vamos ver sua forcinha aí, meu amigo Vamos ver sua forcinha Ver se é um petzão boladão aí Minha compra o quê? Não deu certo? Como assim, meu amigo? Vou fazer o seguinte, então Vou ter que voltar para o mundo inicial Main Main World Eu não sei pronunciar, não Vamos tirar essa roleta aqui Pelo amor de Deus Ó, de graça Depois eu posso girar Com VIP Que também é muito bom Mas o que eu vou ganhar aqui? É boost, né, galera? Ah, então deixa quieto São coisas que eu já tenho Ó, mas tem um pet ali Vai Ganhei cliques É, galera, muito bom Cliques é bom Mas está legal Está legal E aqui nesse altar aqui Acontece o quê? Nesse altar? Uma clonagem? Não, né? O ranking máximo aqui de cliques É para quem tem Oxilhão Oxilhão Será que eu vou chegar nisso? Talvez sim, talvez não Ó, até rimou Oxilhão Será que eu vou chegar nisso? Talvez sim, talvez não Top cliques Eles têm o quê? Quintilhões? Calma aí Está errado É, bilhões Ó, quintilhões Galera As pessoas aqui parecem que não farmam não, viu? Ó, calma aí Eu já devo estar aqui por baixo Ó, quase Ó, aqui, galera Top 57 Jeff Blocks Mas já Eu comecei a jogar agora Ó aí, ó Aproveita e joga o jogo, galera Para vocês subirem aí no ranking Porque está fácil, viu? É, não está tão fácil assim não Porque eu gastei muito Robux Mas depois de um tempinho aí jogando Vocês vão conseguir Ó, grupo chest Só pega se estiver dentro do grupo Mas pega o baú VIP É isso Vamos ver ali, ó O pet Among Us O pet Among Us, galera Que? 99 mil cliques É, não vou pegar agora não Isso aqui é o quê? Vamos ver a força desse aqui Não, 95 Robux Deixa quieto Eu quero pegar os mais fortes aqui Então, no caso, vai ser os mais caros, ó 849 Robux Mas quando você compra Está 425 Eu, hein Está tendo desconto aí Legal Vamos ver aqui 630 de cliques Meu Deus Que incrível, galera É muito forte Ah, em cima mostra, ó 630 Ah, então vamos comprar mais desse, né Que ele está muito bom Mas antes Deixa eu fazer alguns Rebirths aqui 5 mil Rebirths de uma só vez É isso aí, galerinha Já vou subir no top global aí, ó Bonito, bonito, bonito Deixa eu só ver aqui Se apareceu as preferências do AutoClick Não apareceu ainda É, nessa questão aí Está muito bugado, hein Vou equipar logo esse outro pet aqui também Pronto Galera, eu posso equipar 18 pets, mano É um exército aí Extraordinário Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Vou estar escondendo os pets Pronto Escondi os pets É isso Porque senão, galera Vai ficar aquele monte de pets Ah, vai ficar estranho Cadê? Já equipei esse aqui? Equipei Já está mostrando que foi equipado Então, ok Vou comprar mais alguns desse aqui Porque é o petzinho bom Mas depois pode ter pets normais Que são melhores que os de Robux, né Vamos para o mundo logo de um trilhão, galera Pular o mundo de um bilhão Ou é melhor ir um mundo de cada vez É, eu posso ir um mundo de cada vez Quer ver, ó O mundo de um bilhão É esse aqui Vamos lá O que que tem aqui será, hein Estou muito curioso para saber, galera Nossa, velha floresta Olha isso Sai cortando as árvores e tudo Galera, a gente virou Destruidor de mundos Só pode Ó, a gente usa aqui Onda de choque Passa destruindo vários mundos Você está maluco Cadê o de Robux? Esse aqui, ó Que fica nessa máquina aqui Vamos dar uma olhada 300 Robux Legal Maneiro Mas cadê? Não tem como comprar? Aí, apareceu a opção aqui Vai, vamos ficar perto Ó Falhou Não sei por que esse pet de Robux Está dando certo não, hein De comprar Eu virei lenhador Simplesmente foi isso Eu virei o lenhador Espera aí, galera Que agora eu quero ver Quero voltar lá para o início Aqui, ó Rebirths upgrade Não precisa voltar para o início, não Daqui eu já vou para outro lugar Calma aí Que eu vou colocar aqui O rebirth máximo que eu puder Que é 10 mil Rebirths Então agora eu venho aqui Vamos colocar aqui Mais botões de rebirth, ó Mais um botão Mais outro botão Mais outro Enquanto tiver barato aqui Os upgrades Estou colocando mais botões Jump É, vamos colocar mais jump aí Velocidade Será que tem como colocar no máximo? Booyal É, no máximo Pulo também no máximo Boost de gemas Para ganhar mais gemas Vou colocar também, ó É isso O que mais? Mais botões de rebirth Pronto Vamos ver aqui quantos rebirths Eu já posso fazer, hein Nossa, ali para baixo Tem um monte de rebirth para fazer, galera Mas o jogo é bugado Aí não desce Não desce de jeito nenhum Vou ter que fazer a cada 25 mil rebirths ali, ó Olha, eu estou tentando descer aqui Para os outros botões Mas não vai, galera, ó Ah, joguinho Por que você faz isso? Ó Calma aí, calma aí Um super rebirth É 2 bilhões e meio de rebirth, né? É isso Só que eu ainda não tenho tudo isso, não Estou com 67 mil ainda Ó, 67 mil ainda de rebirths Rebirth Mas ok Vamos então para o próximo mundo Que é o de 1 trilhão Cadê? 1 trilhão, 1 trilhão Aqui está você Popcorn Ih, é o mundo das pipocas, né, galera? Vamos dar uma olhada Como é que é esse mundo Olha, esse aqui é o milho Será que vai estourar fazendo pipoca? Ó, fazendo pipoca Que jogo top, galera Para vocês verem um jogo Que parece ser simples, né? No início Você fala É apenas um jogo de clique Mais um jogo de clique Super diferente dos outros Tem muita coisa para fazer Cada mundo é especial Ah, só sai estourando um monte de pipoca O joguinho bom Gostei do jogo Eu confesso a vocês Que eu gostei bastante desse joguinho aqui Então vamos aqui, ó Estourando um monte de pipoca É isso Bora que bora Ó, está na hora de fazer aqui, ó Mais 25k de rebirth Se tivesse como deixar a preferência A cada 25 mil Ia ficar fazendo sozinho, né? Aí toda vez eu tenho que ficar colocando aqui, galera Peraí, é complicado Cadê a preferência? Aê Um jogo tão top, galera Tão diferente aí, ó Um jogo tão diferente Como que... Peraí, quando eu pulo para cima, ó Dá para ver meus poderes no céu Como que são, ó Olha aí Olha esses raios aí, galera Vermelho Muito insano Cê é doido Calma aí Esse aqui tem o quê? De cliques, né? Mas vou pegar esses aí agora não Ó, toda vez tem que vir fazer rebirth Descer tá lá embaixo Ah, tá de brincadeira É muito ruim ficar fazendo esse aí manual, galera Próximo mundo é o qual? Um quatrilhões É esse mesmo Um quatrilhões Um quatrilhões E, ó Eu falei que o último mundo era de um sextilhões Mas tem mundo aqui, ó De um septilhão E tem mundo de... Oxtilhões Ô, louco Pega o baú daqui Vamos pegar Pega Aí, peguei Vamos Um quatrilhões Tô quase lá, hein, galera Quase chegando no quatrilhões Se eu tivesse Os pets aí, ó Peraí Ó, tá bloqueado Pra escolher o mundo que eu posso teleportar Isso aqui é bom, hein Estatísticas Total de cliques Um quatrilhões E meia hora de jogo Tá legal Vamos ver aqui, cadê? Não tem tabela de classificação aqui, não Nesse mundo, não Só no mundo inicial Vamos chegar logo nesse um quatrilhão aí de cliques Que eu tô curioso pra saber como é que é o próximo mundo É só ler o nome, ó Trash é lixo, né Grays aqui é grama Então quer dizer que um de um quatrilhão é gelo Vai ser alguma coisa relacionada a gelo, galera Então é isso Vou clicar rapidão aqui Ih, se ativar o autoclique, galera Vai ser maravilhoso Ó, com o autoclique Olha a velocidade Muito bom Mas vamos lá Vamos pro mundo de gelo Quero ver como é que é esse mundo Ó, galera Um monte de camada de gelo Bicho, isso Me lembrou bastante os jogos de gelo aí de neve, né Que tem aí no Roblox Tem aquele Snow Shoveling Simulator Que você tem que sair limpando um gelo Nesse mesmo estilo, ó Essas camadas assim, ó De gelo Nesse mesmo estilo Ó, limpando tudo Peraí, galera Aqui no upgrade de Rebirth Eu esqueci de aumentar a minha velocidade Se eu colocar muita velocidade Já era Vou limpar o mapa todo E é isso que eu quero fazer Ah, já tá na velocidade máxima Ah, só um pouquinho lerdo, né, galera Não adianta comprar mais botões de Rebirth Porque eu não tô conseguindo fazer muitos Rebirth, né Ó, comprei aqui o... Ó, vou comprar aqui, galera O auto Rebirth de graça Será que vai funcionar? Ó, o auto Rebirth de graça Vamos ver Preferência Não aparece nada Nada, 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 ó Tô clicando que nem um doido aqui Mas não vai Ah, se fosse era bom, hein, galerinha Ó Eu tentei ver se eu bugava aqui Mas não deu certo, não, ó Eu tentei apertar tipo aqui É preferências Depois vem aqui Rebirth E escolhi aqui, ó 25 mil Mas não deu certo É, galera Uma coisa que eu percebi aqui Que eu não vou conseguir ficar muito mais forte do que isso, não Agora eu entendi Por que as pessoas e servidores não são tão fortes É porque, galera O jogo tem alguns bugs aí que atrapalha Tipo, a gente não consegue fazer muito Rebirth, ó O máximo que eu consigo fazer ali É 25 mil Eu tenho que ficar com essa página aberta, ó Aí faz Rebirth Tá vendo? Tem que ficar com essa página aberta Ó lá, faz 25 mil Porque se ficar fechando É muito ruim Cê é doido Então vamos nessa Vamos nessa Ó, mas vocês podem ver, ó Que pra mim consegui, galera Ó, vamos ver Ó, trilhões Vai pra um 4 trilhão logo Bora, bora, bora Ó, pra mim consegui enxergar em um kitilhão de cliques Vai demorar muito Eu deveria estar fazendo mais Rebirth do que isso, galera Não dá pra ficar fazendo só a cada 25 mil, não, ó Atrasa bastante Eu poderia comprar mais pets de Robux aqui, ó Apesar que eu já tenho uns aqui Que eu não equipei ainda Aê Ó, vamos que vamos Calma aí, deixa eu abrir aqui Ó, 25 mil Ó, de 25 mil, 25 mil vai longe Mas não dá pra ficar jogando desse jeito, não Por isso que eu tô falando Tem que ter um auto Rebirth aqui, galera Tem que ter um auto Rebirth Então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até aqui Se quiser uma segunda parte Pra quando o dono do jogo arrumar E eu trazer os outros mundos Eu posso trazer aí pra vocês Vocês veem que o jogo é top, hein Vários mundos diferentes aí Então eu desafio vocês A tá subindo no top global, beleza? Deixa eu só voltar pro mundo inicial Pra gente poder finalizar Vendo em que rank ali eu estou, né No total de cliques Cadê o total de cliques? Aqui embaixo, cadê? É aqui embaixo? Não, aqui já é outros ranks, ó Top Rebirth Ó, Top Rebirth Eu sou top 3, galera Pode ter certeza que pra outras pessoas aí É bem pior aí, né Cê é doido Calma aí Ó, deixa eu procurar aqui outros ranks Aqui, ó Super Rebirth Ninguém fez Preciso não ter ninguém na tabela Top de cliques Será que eu tô aonde, hein Será que eu tô na primeira tabela? Eu acho que eu vou tá, hein Ó, eu sou top 2 do jogo Galera, eu sou top 2 do jogo Cês viram que depois de um tempo Fica muito difícil de farmar O topinho ali Só tem, tipo, 2 quintilhões e pouco de cliques Pra vocês verem Tipo, vai ficando muito difícil de farmar O dono do jogo tem que arrumar isso daí, viu Eu gastei um monte de Robux que nem louco Comprei um monte de pet insano Mesmo assim foi um pouquinho difícil de farmar Imagina pra rapaziada que não gasta Robux Fica forte nunca nesse jogo Mas então é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até aqui O link do jogo tá na descrição, hein Clique e vem jogar E nós tamo junto E falou